Boa tarde amigos do canal Janessi Titânico, aqui quem fala é Janessi Ferreira estou aqui no meu quintal, aqui embaixo do meu pé de abacate, como vocês estão vendo e eu vou ensinar a vocês a colher o abacate no tempo certo, ok? Mas antes disso, não deixe de deixar o seu comentário, ativar as notificações e deixar o seu comentário e siga o meu canal, beleza? Agora vamos para a explicação O período certo de colher o abacate é quando ele está assim, brilhante, bastante brilhoso aí você pode colher, só que lembrando que você tem que cortar deixando um pouquinho do talo assim para que ele não venha amadurecer somente essa parte fina e a parte baixo ficar sem amadurecer e você perder a metade do abacate Veja só, para que você possa colher o abacate no tempo certo você tem que prestar atenção se ele está assim, brilhoso como esse se ele estiver assim, brilhoso, está no período certo de colher lembrando que você tem que colher ele nesse período para que depois ele não fique murcho e cortar ele sempre deixando esse talinho porque se você não deixar esse talinho, vai amadurecer somente essa parte fina e a parte da polpa maior vai ficar dura então você tem que colher e deixar sempre o talinho para que ele possa amadurecer por completo e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Esse pé de abacate foi plantado em 2013 e a gente já estava ficando um pouco desesperado porque passava o tempo, passava o tempo e a gente não via nenhum fruto. Só que depois eu pesquisando eu vi que ele só coloca frutos aproximadamente de 6 a 7 anos. Então com 6 anos ele começou a colocar seus frutos. A gente já teve uma colheta dele. Mas em um grande vento que teve, o caldo dele cedeu. O tronco dele cedeu e ele ficou um pouco deitado. E teve que ser cortado algumas galhas dele. Caso contrário a gente teria bem mais abacate. Porque até dito eu que ele teria dado em 100 abacate. Mas foi preciso cortar algumas galhas dele. Porém a gente está colhendo na faixa de uns 40 a 50 abacate só. Por causa do corte que teve nas outras galhas. Só para a gente ter uma noção. O quanto eles cresceram. Eu vou medir aqui para vocês saberem. Aqui. Olha. 19 centímetros de comprimento. Aqui ó. 19 centímetros de comprimento. Agora vamos ver de largura. De largura ele vai ser mais ou menos 10 centímetros de largura. 19 de comprimento e 10 centímetros de largura. Bem minha gente. Dando uma analisada nele. Ele está mais ou menos com uns 400 gramas. E outra coisa que a gente observou. É que esse aqui. Ele ó. O caroço de dentro está solto. Então indica também que ele está no tempo certo de colher. O caroço de dentro está solto. E o caroço de dentro. Acho que esse aqui não vai ser como colher agora não. Porque ele vai perguntar. Com um beijo. E o caroço de dentro. Bem minha gente. isso aqui foi a colheita de hoje nossos abacates só para lembrar a vocês de acordo com as pesquisas que foram feitas o abacate tem uma gordura boa que nos ajuda no controle do colesterol e suas folhas também servem para fazer chás para problemas renais então agradeço a todos vocês e é isso esse foi mais um vídeo continue comentando se inscreva, deixe seu joinha deixe seu comentário, ative as notificações beleza? um forte abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí